Fala Michel! Fala Bob! Olá meus amigos! Me chamo Pedro Vieira, apresentador do canal Coisas de Arapiraca E esse daqui é o meu amigo Michel que vai a bordo dessa BMW 301, é? 320i! A Carre Espetáculo Estamos aqui galera, como já falei a bordo dessa máquina, e estamos aqui na rodovia AL 220, já se aproximando do distrito de Peleve Saímos da garage 88 automóveis, vamos de novo, dessa vez vou com o Michel, a última vez eu fui de van Fui a Maceió, sozinho, que o Michel estava a trabalho lá em? Em Propiar Propiar Sergipe, e agora o Michel está comigo, aí meu amigo Michel, vamos para onde agora dessa vez? Pedro, um cliente ligou, que queria comprar um carro Sim, ele queria aproveitar o arraial de ofertas da garage 88, que a gente está com os preços muito baixos E ele disse, Michel, eu queria comprar, mas esse carro que eu quero não está na loja E eu sei que vocês têm a modalidade off-stock, que é buscar o carro onde ele estiver Ele me disse o carro que ele queria, e imediatamente eu já localizei o carro Já fechei o negócio, a gente está indo buscar esse carro em Maceió, para trazer para a garage 88, para fazer o procedimento de estética, documentação, para entregar ele e realizar o sonho dele Ah, que maravilha! Aí outras pessoas que estão vendo esse vídeo e disser assim, rapaz, eu gosto de um carro, só que eu não acho aqui na minha cidade um carro bom Será que o Michel consegue? Com certeza! Eu só não consigo o carro que você quer se ele não existir no Brasil, mas se ele existir eu consigo Ah, que legal! Aí qual é o telefone do sucesso? É 829-9611-4102 Caralho 88, o automóvel Automóveis Em parceria com o canal do YouTube Coisas de Arrabiaca Ah, que maravilha! Aí galera, vamos já chegar na nossa linda capital, Maceió Salagoas Salagoas Muito bem! A essa daqui, meus amigos, já estamos passando, a galera conhece mais como Barragem do Peleve É Barragem que tem esse nome? Acho que sim, Barragem, né? É Barragem É Barragem Aqui o Peleve é bem conhecido porque vende um bolinho pé de moleque tão gostoso É bom, da Jarby, a gente toma lá um cafezinho, né? É que fica do outro lado Manda uma loa aí para a dona Jarby Dona Jarby, um grande alô para a senhora e toda a família Ela vem pulindo pé de moleque de boa qualidade Aquele abenicimento que a gente viu pedalando com o meu tapioca Legal! Oi, painha, pode falar Não, não, não tem tanto, se você colocar, eu vou colocar uma boa nova nisso aqui também Deve pertencer as autoridade dessa cidade, né? De Limoeiro de Anadia, né? Muito linda aqui o local Aqui a cidade, você já vê aí, galera, nas imagens Que cidade linda é essa, Michel? Limoeiro de Anadia Michel, quem nasce em Limoeiro de Anadia é o quê? Limoeirense Ah, que Deus abençoe todos os limoerenses Nesse lindo Brasil Que inclusive a cidade de Arapiraca pertencia a essa cidade aqui Logo há mais de 100 anos atrás Aí foi... Arapiraca, Pedro, já pertenceu a Limoeiro de Anadia Já pertenceu a Palmeira dos Índios Já pertenceu a São Brás Não sabia desse? Não Já pertenceu a várias cidades do Arapiraca E hoje é a segunda maior cidade do estado de Alagoas Não pertence a mais ninguém, só a Jesus Só a Jesus Cristo É, muito bem Tá aí, eu andando com o Michel Esse homem é uma enciclopédia de conhecimento Deus abençoe, Michel Os amigos dele, os clientes E todos que passaram por ele Abençoe até o pastor dele, grandemente Como é o nome do teu pastor? Pastor Marcelo, pastor Dilson, pastor Padre, pastor José O nome tem logo um monte Vários Vai, um grande abraço para todos Mas exclusivamente para o pastor Marcelo Homem é bom Seu amigo Michel Já passamos pela cidade de Limoeiro de Anadia Agora estamos indo Ou seja, ainda estamos aqui na rodovia L220 Vamos já chegar Vou passar pela próxima cidade Que é Campo Alegre O que me chama a atenção é que os dois lados aqui É plantação de cana-de-açúcar O nosso nordeste, principalmente O nosso estado de Alagoas O que mais predomina, né Michel? É É a cana-de-açúcar É a cana-de-açúcar Desde a época do Brasil colônia, né? Que é desse jeito, né? Era a cultura da cana A cultura do café E até hoje, né? Inclusive, quando dividiram o Brasil em capitanias As capitanias hereditárias Que eram as regiões A capitania de Pernambuco Sempre foi a maior produtora de cana-de-açúcar Era São Vicente, São Paulo e Pernambuco Que bacana Aí muitas pessoas dizem Ah, eu só vejo aí que não tem fazenda com casas Assim, não tem E é poucas fazendas, né Michel? Isso Principalmente nesse lado aqui Só tem mais fazendas para o lado do sertão, né? É Mas aqui o que muito predomina É a cana-de-açúcar É o ouro Que inclusive, Michel Essa prática do cultivo da cana-de-açúcar É que gera milhares Ou até milhares e dezenas de milhares, né? De empregos, né? Direto e indiretamente, né? Para o trabalhador alagoano Com certeza Porque a cana-de-açúcar Além de fazer a cachaça Que o caba gosta de beber uma vez em quando, né? Ainda faz o álcool Que é o etanol Faz o açúcar Faz outras coisas, né? Faz A própria palha da cana também já serve Como biocombustível Biocombustível, né? Verdade Michel, aí já estamos agora nessa cidade aqui, né? Campo Alegre Meu amigo Michel Quem nasce em Campo Alegre é o quê? Eu acho que é Campo Alegrense Ah, um grande abraço Para todos os Campo Alegrense Desse nosso Brasil Para o mundo de Deus Olha, aqui é um centro de saúde Você, meu amigo Que mora aqui em Campo Alegre Um grande abraço Para você e toda a sua família Inclusive Eu já estive aqui com a minha linda esposa Olha o quebra-mola Uma da minha frente Gravei a tradicional feira livre E pretendo voltar outro dia Para gravar a mesma Se eu não estiver enganado Essa feira é dia de sábado Se for no dia de domingo Galera, deixa aí nos comentários Logo, logo a gente vende a Michel Conhecer aqui a praça Tomar um açaí Um sorvete, né? E gravar outro vídeo Aí essa duplicação é muito boa De Arapiraca até Maceió Mas tem alguns trechos que é ruim Aí principalmente os viajantes Que passam por ela à noite Tomem bastante cuidado Muitos buracos Olha aí a placa de São Miguel dos Campos 28 quilômetros Nós passamos já por São Miguel dos Campos Olha galera Meu amigo Pode estar tranquilo, viu? Assim que a gente finalizar a negociação Eu lhe aviso E eu deixo também Aqui é uma das entradas principais Todo mundo tem que ganhar E quando aparecer Carro bom Manda pra mim Sai de um meio, Bob Eu tenho interesse Cuidado, amado Você quer faixa de pedestre Mas os carros que vai em alta velocidade Tenha cuidado Pelo amor de Deus Eu não confio não em faixa de pedestre Você olha pros dois lados Antes de atravessar, né Michel? E pra cima também E pra cima Tem que olhar pra cima Pode ter algum objeto É, não perecível Voador, né? Contra o dente Um drone Algo desse tipo Olha Ó Tá sendo construído Tá a passos lentos Mas tá lá A duplicação da pista, né? E aqui Já passamos pela cidade de Campo Alegre À direita tem a usina Porto Rico Que essa usina Realmente É a pista E aqui Aí desmoronou tudo Aqui tá um perigo Quando chove E ali, galera É a usina Que conhece Aí, à noite Os viajantes Que passaram por essas margens Tomem bastante cuidado Vão devagarzinho Ainda vamos aqui, galera Na roda via L-220 Já há um encontro da PR-101 Já próximo A cidade de São Miguel São Miguel dos Campos E agora começou a chover Você já observa Nas imagens Que a chuva já está Batendo aqui No para-brisa Lembrei daquela música De Roberto Carlos Para... É Chuva fina No meu para-brisa Que ele sabe cantar Não tá aqui, galera Só se apreciar Uma boa música Antigamente Essas árvores Eram dos dois lados Da pista Fechava Ficava tipo um tônio Lembra, Michel? Provocava muito acidente Rapaz, disseram, né? Mas Não sei qual era o sentido Muita gente Só que as árvores Contribuem Por estar em um local Que não era pra estar Não é que a árvore Tá errada Fizeram no lugar errado Oi, amor Peraí, viu? Oi, gente Fale Oi Tô ouvindo, filho Fale Oi, amor É que é ruim de sinal, Michel Alô Alô Pedro, viu o carro dele Oi, amor Aí agora, galera Já estamos na BR-101 Sentido sul Levo, levo, levo Ah, entendi E agora estamos passando aqui pela cidade de São Miguel dos Campos A duplicação aqui, vocês percebem que tá a passos lento, mas tá aqui Logo, logo tá tudo funcionando perfeitamente, em 100% as obras concluídas Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho 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 Barra de São Miguel Barra de São Miguel Linda aqui Localização Período chuvoso Aí quando chove assim Aí lamei Os peixes saem de fundo Pra ele comer alguma coisa Em cima Mas quem mora aqui em Barra de São Miguel é o que, Michel? Acho que é a Barra de São Miguel Um grande abraço para todos os Barra de São Miguel Que moram aqui nessa região Galera Chegou a vim de lá pra cá Opa, alô Olá, Maral Tô em Marechal já E aí Tu manda a localização Beleza, beleza Mando, tô enviando agora aí pra ti Beleza Beleza Falou Já estamos chegando aqui, galera Na nossa linda capital Qual é a época mais esperada do ano para os amantes do Corró Raízes? Um dos clássicos do Nordeste que entra no que é mais menino Esse novo novo, bem conservado, 2011 Ele queria dar de entrada Pra transferir ao restante Nesse caso Olha E aí ele já vai dizer se o povo que ele quer É manual, se é o automático, TSI Entendeu? Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das massas Olha galera Prédio residencial aqui em Maceió Você que quer realizar o sonho de sua vida Esses prédios estão disponíveis Um desses apartamentos Tá esperando por você Aqui em Maceió Não faço ideia de quanto é Mas eu creio que não é caro Está em pleno funcionamento aqui Eu acho que ainda não está concluídas as obras, né Michel? Tá não Mas pode sim Vai ser um programa habitacional do governo É Eu gostei do verde que lembra o Palmeiras Gostei também das outras cores O preto e branco representa o Asa de Arapiraca Mas não tem nenhum, né Michel? Entendeu? Mas por falar em time O Asa perdeu de novo, Michel Pra mim não é novidade É, meu Deus O que fazer pra que o Asa não perca? Não jogar Não jogar, né? Ficar fora de vários campeonatos Aí não vai dar desgosto Mas assim mesmo, gente Dentro das limitações Estamos por aí Ó, a galera aqui de lado Já está com O clima de festa junina Vendendo fogueirinha Pra você que quer Armar a sua fogueira Lembrando, né Michel? Que hoje no dia da gravação É dia 22 Do mês de Junho Período de festa junina Isso Um grande abraço Para todos os que vão cultivar Tenham bastante cuidado Com bombinha E chuvinha Principalmente vocês Que tenham seus bacorizinhos Seus gorizinhos Não comprem bomba pra eles Nem chuvinha Que os bichinhos só se queimam É uma fatalidade Chega tantas pessoas, Michel Com crianças Nos hospitais Vítimas de queimadura Por bomba de período junina Agora Vamos só assar um milhozinho Na fogueira Um pedacinho de carne Uma cervejinha Pra quem gosta Um vinho quente Um refrigerante Um café Um pão doce E cultivar Essa cultura aqui do Nordeste Mas Não sou de acordo não Tá soltando fogos e bomba O que tu acha? Também Muito bem Estamos passando aqui Pela Rota da Lagoa Aqui em Maceió Alagoas Maceió Alagoas Rimou Que é o estado de Alagoas Olha que lagoa linda Ali no outro lado Não sei se as imagens Dá pra vocês verem Mas aqui é tão belíssimo É tão lindo Olha esse ônibus Vai para Aracajú Maceió Ao som da música De Ana Júlia É Ana Júlia Um grande abraço Para Ana Júlia E toda a família Olha estou passando aqui Pela Fernandes Lima Galera E o pessoal Tá fazendo aqui Um protesto Que o pessoal Não tão pagando O salário Dos servidores Da saúde É Michel É Isso é uma vergonha Né? Felizmente O pessoal De linha de frente Que enfrentou Toda a pandemia Aí Nunca recuaram Nunca ficaram em casa Enquanto a maioria Que podia Ficava em casa Né? Outros eram obrigados E a galera da saúde Sempre deu a vida Por si Pelos demais E tem hoje O seu salário Além de ser Um baixinho Ainda é atrasado Isso é uma vergonha Fica aí A nossa indignação E o nosso Voto de força Para todos Os funcionários Da saúde Que infelizmente Até o exato momento Não tem O reconhecimento Devido E lembrando galera Que estamos aqui Na Fernandes Lima Eu e meu amigo Michel Saímos lá de Arapiraca Já estamos aqui E vamos Chegar ao nosso destino Daqui a pouco Eu finalizo Esse vídeo E lembrando que Viemos para cá Pela modalidade Offstock Buscar um carro Para um cliente De lá da garagem 88 Então se você quiser Vá na garagem 88 Se lá não tiver O carro que te agrade Peça Que a gente Vai buscar o carro Do seu sonho Para realizar o sonho De sua vida Porque afinal Um carro é um sonho Né Michel? Com certeza É um sonho É uma história Né? Verdade Amiga A gente está Em Márcio Qual é a nome Aqui do bairro? É Gruta Estamos no bairro Gruta de Lourdes Aqui na linda Capital de Alagoas Aqui eu estou Com uma amiga Clara Clara Que é a irmã Do Arthur Que Arthur também É irmão Não, é sobrinho É sobrinho Pedro Pedro Não pense no nome bonito Pedro, viu? Aqui está a proprietária Lúcia Aqui meu amigo Michel Meu amigo Michel Você sabia que Lúcia É natural De Igaci? É Quem está vendo agora Fazenda Jurema Fazenda Jurema Ah, que maravilha O seu irmão É prefeito Petrúcio Barbosa Petrúcio Barbosa Prefeito de Igaci Alagoas O homem é bom, né? É Aí eu estou Bastante feliz Porque Michel Está ali Se acabando Com a comida ali A gente veio De Arapiraca Finalizar aqui O negócio E vocês Nos ofereceram Esse banquete Ah, que coisa espetacular Cabo de parabéns Que Deus te abençoe Grandemente E os outros E você também Todos aqui Dessa casa Que Deus abençoe Grandemente Amém Com certeza A excepção A excepção dessa aqui Verdade E a panela Na mesa Ah, que maravilha Aí meus amigos Ficou bastante feliz Aí vou finalizar Esse vídeo Por aqui Mas na certeza De que vocês gostaram E lembre-se Quando quiser vender Um carro Ou comprar um carro Bom De prioridade A garagem 88 automóveis Valeu família Valeu meus amigos Felicidade para todos Um grande abraço Um grande abraço